Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui uma nova proposta. A minha ideia é utilizar determinadas questões para explorar determinados temas que são centrais para a biologia, que costumam aparecer, inclusive, com bastante frequência nos diferentes vestibulares que você vai fazer ao final do ano. Bom, eu escolhi cinco questões de reprodução para a gente revisitar alguns temas. Essa primeira questão é uma questão da VUNESP e ela diz assim, os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Qual o tipo de divisão celular envolvida em cada uma dessas modalidades reprodutivas? Qual é a importância da reprodução sexuada? Antes de começar a diferenciar os tipos de reprodução, eu gostaria de definir o próprio conceito. Lembre sempre que reprodução é a capacidade que todo e qualquer ser vivo possui de perpetuar uma determinada espécie. E aí a gente pode fazer isso de forma sexuada ou a gente pode fazer isso de forma assexuada. Quando a gente fala na reprodução sexuada, a gente fala num modelo de reprodução aonde efetivamente há a participação de gametas. E quando a gente fala na reprodução assexuada, a gente está falando em um modelo de reprodução aonde não há participação de gametas. Essas seriam as definições clássicas para a gente definir se a reprodução é sexuada ou se ela é assexuada. Eu vou mais além, tá? Eu costumo dizer que a reprodução sexuada é aquela em que a gente evidencia a meiose e na reprodução assexuada seria um evento onde a gente não evidencia a ocorrência da divisão meiótica. É uma outra forma de você entender esses modelos de reprodução. Pois bem, sempre que a gente pergunta o tipo de divisão celular envolvida em cada um desses processos, a gente precisa diferenciar a mitose da meiose. E aí eu vou continuar fazendo analogia às cores. A mitose é o modelo de reprodução que a gente evidencia quando a reprodução é assexuada. Quando a gente vai para a reprodução sexuada, onde há a participação de gametas e essa caracterização é para o reino animal, aí a gente diz que a meiose costuma aparecer. Então, fixa sempre esses dois conceitos. Sempre que a gente falar em reprodução sexuada, a gente está falando num processo reprodutivo onde há a participação de gametas seguindo a lógica do reino animal. E no processo de formação de gametas, o que a gente evidencia enquanto modalidade de proliferação celular é a meiose. Então, a meiose ocorre nas células germinativas e o produto acaba sendo os gametas. A mitose não ocorre nas células germinativas, ela ocorre nas células que nós chamamos de células somáticas, que são as células que vão compor o corpo de um determinado indivíduo. A diferença básica nesses dois modelos é que, na divisão mitótica, uma célula que é diploide, que tem dois conjuntos de cromossomos, ela origina duas células filhas também de cromossomos. Diferente da meiose. A meiose é dividida em duas etapas. A meiose 1, que é um evento de divisão reducional, onde uma célula diploide origina duas células haploides e a meiose 2, onde eu tenho uma divisão que é equacional. Então, as duas células haploides geram outras duas células haploides. Então, a meiose é dividida em duas etapas. A meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é o evento de divisão reducional, enquanto que a meiose 2 é o evento de divisão equacional. Lembrando que quem sofre a meiose são as células germinativas e o produto da divisão meiótica são as células gaméticas. Uma outra diferença que a gente também evidencia entre a mitose e a meiose é que na meiose, especificamente, na prófase 1 da meiose, existe um evento decisivo para gerar variabilidade genética no grupo. Esse evento é chamado de crossing over. O crossing over consiste na troca de fragmentos cromossomiais entre os pares de cromossomos homólogos, entre as cromátides que não são irmãs. Isso faz com que a gente tenha um grande ganho de variabilidade genética dentro do grupo. Além disso, além do crossing over, que ocorre especificamente na prófase 1 da meiose, ainda existe um outro evento que é responsável por gerar variabilidade. Ele ocorre na anáfase 1 da meiose. A gente chama ele de segregação independente entre os pares de cromossomos ditos homólogos. É outro evento de recomendação gênica que também faz com que eu tenha ganho de variabilidade genética. Então, nesse momento, existem dois conceitos fundamentais. O primeiro, a mitose está diretamente relacionada com a reprodução assexuada. A meiose está diretamente relacionada com a reprodução sexuada. A mitose ocorre em uma única etapa, onde uma célula somática produz duas novas células filhas que são geneticamente idênticas, enquanto que na meiose eu tenho um processo dividido em duas etapas, onde uma célula germinativa determina a formação de quatro gametas. Nesse processo de formação dos gametas, existem eventos que geram variabilidade. São eles o crossing over e a segregação independente entre os pares de homólogos. Então, respondendo o item A, qual é o tipo de divisão celular envolvida em cada uma dessas modalidades? Mitose na reprodução assexuada, meiose na reprodução sexuada. Qual a importância biológica da reprodução sexuada? A reprodução sexuada gera variabilidade genética, e aí, ao gerar variabilidade genética, você acaba tendo um aumento do valor adaptativo daquela espécie. Lembre-se, se os indivíduos são geneticamente idênticos e o meio ambiente físico muda, não há seleção. Ou todos morrem ou todos sobrevivem. Agora, se existe variabilidade dentro do grupo e o meio ambiente físico apresenta uma modificação, é possível que alguns sobrevivam e outros não. Então, você mantém aquela espécie em uma determinada área geográfica, com um valor adaptativo maior. Ok? Então, a importância biológica da reprodução sexuada é o aumento do valor adaptativo pelo fato de eu ter um aumento da variabilidade genética. Vamos para a próxima. Na questão de número 2, que é uma questão da UERJ, ela diz que fêmeas de espécies de crustáceros do gênero Daphne, importantes componentes do zooplâncton, podem se reproduzir a partir de dois processos distintos. Partenogênese, quando há condições ambientais muito favoráveis, gerando uma prole composta apenas por fêmeas. Ou, reprodução sexuada, padrão, formando ovos dormentes, que aclodem quando as condições se tornam novamente favoráveis. Observe o esquema. E aí, a gente tem lá o esquema da partenogênese e da reprodução sexuada padrão. E ele diz, defina o processo de reprodução por partenogênese. Jans, eu nem vou me estender nessa discussão. A gente precisa ter, é o conceito, né? O conceito de partenogênese. Partenogênese é um modelo de reprodução aonde eu produzo novos indivíduos a partir de ovócitos, de óvulos que não foram fecundados. Então, apesar de eu ter a participação de um gameta, o ganho de variabilidade genética acaba sendo pequeno pela ausência da fecundação. Aponte também uma vantagem para esses animais da realização da partenogênese sob condições ambientais favoráveis. Pensa comigo. A reprodução assexuada é uma reprodução aonde eu independo do encontro entre parceiros para que efetivamente eu consiga perpetuar a minha espécie. E se você independe do encontro entre parceiros, significa dizer que agora a tua população pode crescer mais rapidamente, porque não há investimento de recursos numa dupla para que ocorra a fecundação. Agora a gente tem um único indivíduo produzindo óvulos, e esses óvulos irão gerar novos indivíduos. Então, a grande vantagem da reprodução assexuada da partenogênese em condições ambientais favoráveis é que se o meio ambiente físico não apresenta variação, se as condições ambientais são favoráveis, basta que eu defina um crescimento rápido a um custo reduzido. Então, a vantagem é, como o processo independe do encontro de gametas, eu acabo tendo um rápido crescimento populacional. Em seguida, indique dois impactos negativos, um genético e o outro ecológico, para a população de Daphne, que realiza apenas a partenogênese por muitas gerações. Isso vai remeter à nossa discussão anterior. Se eu estou trabalhando com um modelo de reprodução assexuada, porque o ovócio não está sendo fertilizado, eu passo a ter um pequeno ganho de variabilidade genética, ou muitas das vezes você pode dizer até que é ausente. E aí, como não há ganho de variabilidade genética, como os seres vivos permanecem com a mesma constituição, se o meio ambiente físico apresentar algum tipo de variação, é possível que todos eles sobrevivam ou todos eles morram. Significa dizer que o valor adaptativo do grupo, ele acaba sendo muito pequeno. Então, o impacto genético seria uma redução da variabilidade genética do grupo, e o impacto ecológico seria a redução do valor adaptativo. Repare que a questão 2, ela foi resolvida rapidamente, com base nos conceitos que a gente discutiu na primeira questão. Na próxima questão, a gente tem uma questão da FUVEST. Suponha três espécies de organismos, 1, 2 e 3, que têm exatamente o mesmo número de cromossomos. A espécie 1 tem reprodução sexuada, e na meiose ocorre permutação entre os cromossomos homólogos. Permutação é sinônimo de crossing over, ok? A espécie 2 tem reprodução sexuada, porém na meiose não ocorre permutação entre os cromossomos que são homólogos. Opa! Isso já me faz pensar em algo. Se a espécie 1 tem permuta, eu tenho um grande ganho de variabilidade. Se a espécie 2 não tem permuta, o ganho de variabilidade vai ser menor e não ausente. Lembre que além da permuta, do crossing, eu ainda tenho a segregação independente entre os pares de homólogos, gerando variabilidade no grupo. Então, digamos que a espécie 1 vai apresentar uma grande variabilidade genética, e a espécie 2 vai apresentar uma variabilidade genética um pouco menor pela ausência do crossing. A espécie 3 se reproduz assexuadamente por meio de esporos. Agora, a gente pode falar que a variabilidade genética é ausente, porque o modelo de proliferação celular exigido nesse mecanismo reprodutivo é a mitose, e a gente sabe que a mitose não define ganho de variabilidade. Com base na constituição genética das células reprodutivas, explique se as afirmativas A e B estão corretas ou não. Afirmativa A. O número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 1 e 2 deve ser igual? A resposta é não. Não deve ser igual. Essa afirmativa é incorreta. Ela é incorreta porque os indivíduos da espécie 1, pelo fato de terem ocorrência do crossing over, vão apresentar uma maior variabilidade genética nos seus gametas, então vão produzir um maior número de tipos de gametas quando comparados aos indivíduos da espécie 2 que não têm permuta. Item B. O número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 2 e 3 deve ser diferente. Essa afirmativa é verdadeira. Lembra que os indivíduos da espécie 2, apesar de não terem permuta, vão apresentar a segregação independente entre os pares homólogos. Tendo a segregação independente entre os pares homólogos, eu tenho um ganho de variabilidade, coisa que não acontece na espécie 3, que se reproduz de forma assexuada, aonde a mitose representa a fase proliferativa das células responsáveis por formar os gametas. Os esporos, no caso, né? Então, o número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 2 e 3 deve ser diferente, sim, realmente deve ser diferente. Essa afirmativa é verdadeira. Repare que as questões que falam sobre reprodução de forma geral, elas giram em torno do mesmo tema, né? Giram em torno da ideia da reprodução sexuada. Explorar a mitose, enquanto fase proliferativa, sem ganho de variabilidade. A reprodução assexuada, explorar a meiose, enquanto fase proliferativa, há ganho de variabilidade. Próxima. A questão 4 é uma questão da UERJ, 2015. As populações de um caramujo que pode se reproduzir tanto de modo assexuado quanto sexuado são frequentemente parasitadas por uma determinada espécie de verbo. No início de um estudo de longo prazo, verificou-se que, entre os caramujos parasitados, foram selecionados aqueles que se reproduziam sexuadamente. Observou-se que, ao longo do tempo, novas populações do caramujo livres dos parasitas podem voltar a se reproduzir de modo assexuado por algumas gerações. Explique por que a reprodução sexuada foi inicialmente selecionada nos caramujos e ainda por que a volta à reprodução assexuada pode ser vantajosa para esses moluscos. Nesse momento, você já deve saber qual é o encaminhamento para a resposta. A reprodução sexuada foi inicialmente selecionada nos caramujos exatamente por conta do ganho de variabilidade genética e aumento do valor adaptativo do grupo, que acabou propiciando um aumento da resistência ao parasita. O retorno à reprodução assexuada se tornou vantajosa depois de algumas gerações, exatamente porque aqueles que apresentavam resistência ao parasita propagavam essa característica para um grupo. Isso é uma grande vantagem da reprodução assexuada. Quando você identifica uma característica vantajosa, você consegue fixá-la dentro de uma determinada categoria exatamente propagando aquela espécie de forma assexuada. A gente explora isso em práticas agrícolas. A laranja baía, por exemplo, ela somente se propaga, inclusive ela só pode se propagar de forma assexuada. Isso representa uma vantagem, porque a laranja baía é explorada comercialmente para a extração de suco, para a produção do suco da laranja em escala industrial. Então, quando a gente fala em reprodução sexuada e assexuada, existem vantagens e desvantagens. A reprodução sexuada gera variabilidade e o aumento do valor adaptativo. A reprodução assexuada fixa um caráter adaptativo que pode se propagar ao longo das gerações, além de permitir um rápido crescimento populacional por quem depende do encontro entre parceiros. Não esqueçam desses detalhes. A próxima questão e última, a questão de número 5, é uma questão da UEMA. A biotecnologia permite que o homem utilize organismos para a obtenção de substâncias úteis para a humanidade, ou ainda faça cruzamentos para a obtenção melhorada de animais e de vegetais. Podemos citar, como exemplo, o cruzamento de bovino da raça Shothorn, que é ótimo produtor de carne, mas é sensível às doenças parasitárias, com bovinos da raça Zebu, que não é um produtor de carne tão bom assim, porém, ele é resistente às doenças parasitárias. Como resultado desse cruzamento, temos a obtenção da raça Santa Gertrudes, bom produtor de carne e resistente às doenças parasitárias. A partir da informação acima, explique o processo biotecnológico utilizado para a obtenção de bovino da raça Santa Gertrudes. Na verdade, esse processo biotecnológico que o texto faz referência, a gente pode chamar de seleção artificial. O que está sendo feito é, eu pego uma variação de uma determinada raça que tem alto valor adaptativo. pego uma variação de outra raça que tem alto valor adaptativo e aí eu cruzo essas duas raças. Essa seleção artificial explora um conceito que nós chamamos de vigor híbrido. O vigor híbrido define para a gente que o indivíduo, produto do cruzamento de duas raças diferentes acaba apresentando um maior valor adaptativo que pode ser explorado comercialmente ou que pode ser explorado dentro da dinâmica de um determinado ecossistema. Então, a partir da informação, o processo biotecnológico é a seleção de características vantajosas de duas raças gerando um híbrido que tem maior valor adaptativo. Além dele ser resistente a pragas, ele vai produzir uma maior quantidade de carne. Espero que essa aula tenha sido bastante interessante para vocês e que vocês façam os registros daquilo que a gente discutiu. Até a próxima, queridos. Um beijo! Um beijo!